E você vai ver na edição de hoje, vamos repercutir a visita do presidente Jair Bolsonaro, realizada hoje no Vale do Aço. Forças de segurança trabalham para a queda nos índices de crimes no Nordeste Mineiro. E ainda a operação da polícia em Mantena termina com mãe e filho apreendidos com drogas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record. Oferecimento. Favene. Faça já graduação ou pós-graduação na Favene. Todo mundo diz, cinco vezes sem juros só no Coelho Diniz. MG Record.